Um dos assuntos importantes discutidos nessa feira é a relação de oportunidade para pequenos prestadores e como certos acordos e certas decisões do regulador podem impactar nesse mercado. Um assunto em pauta que foi muito discutido aqui é a consequência do acordo INIT-Vivo para o ecossistema brasileiro. Qual é a opinião de vocês sobre esse caso e a discussão sobre remédios ou não nessa operação? De fato, como eu comentei, a gente tem aqui a questão do acesso ao espectro. O acesso ao espectro hoje a gente tem como oxigênio, ou seja, ele é fundamental para que a gente possa prestar o serviço. Os regionais que adquiriram o leilão e os lotes regionais, em sua grande maioria eles adquiriram a frequência de 3.5, com a exceção da Brisanet no Nordeste que adquiriu a frequência de 2.3 e, consequentemente, para que ele tenha uma amplitude, para que ele tenha um sucesso no seu lançamento e possa efetivamente ser um player considerável no mercado, ele precisa ter acesso aos 700. Então, o que a gente explora sempre aqui é que para que a gente possa ter uma competição justa, passa pelo fundamento da gente ter acesso aos espectro 700 e, consequentemente, isso volta ao caso da Winit Vivo, que a gente teve envolvido aí desde o princípio, cujo qual a nossa preocupação, acima de tudo, sempre foi a competição. Ter uma competição justa, ter um modelo onde a gente consiga explorar tudo aquilo que a gente trouxe de benefício aqui na banda larga fixa, onde a gente tem o mercado mais competitivo do mundo, explorar isso de uma forma que a gente consiga traduzir também na banda larga móvel, através dos novos entrantes, uma competição maior, mais justa e que traga muito mais qualidade de serviço para os nossos clientes finais, para toda a sociedade em si. E, por fim, é só comentar que a gente reforça aqui o nosso apoio à agência reguladora, a Anatel. Acho que, ao longo desses anos, várias medidas foram tomadas que contribuíram para a competição. Passamos agora para um momento extremamente importante de decisão sobre como que vai ser esse acordo. Temos aqui alguns indícios de dois votos, cujo qual a gente apoia integralmente. E a gente espera que a gente possa concluir isso brevemente e tenha os acessos de fato. A gente teve, recentemente, o ato de concentração da Oi Móvel. Tivemos o ACC assinado entre as três grandes, cujo qual definia remédios regulatórios. E a gente, quase dois anos, a gente não tem acesso ainda a essas ofertas de ORPA, são as ofertas públicas, para que a gente possa efetivamente acelerar a implementação do 5G. A gente sabe que você montar uma rede do zero toma um tempo. Então, você ter acesso ao home intra-área e ao home extra-área é fundamental, senão ninguém vai conseguir explorar o serviço e fica muito mais complicado. Agora, você mesmo mencionou um ponto importante, ou seja, está demorando para certos efeitos que preservam ou, de alguma maneira, garantem que os PPPs tenham condições de competir nesse mercado, especialmente entrando agora na telefonia móvel. Nesse caso, tanto no caso da Oi, essa demora, e qual a importância seria no caso da Unite Vivo? Porque, qual seria o impacto de um negócio ser aprovado sem condicionantes? O impacto de ser aprovado sem condicionantes é que ele faria do remédio, que a gente sempre fala que o remédio tem que ser amargo, no remédio doce, e, consequentemente, ele estaria indo contra todos os quesitos que a Anatel sempre defendeu, que é uma competição, é a obsessão por ter um mercado competitivo, com mais competidores e mais players. Se não houver remédios, o que a gente considera que é um possível fechamento do mercado, e, consequentemente, um possível fechamento do mercado, você não deixa que os demais players possam prosperar. Essa é a nossa preocupação, a gente entende que a Anatel está indo pelo caminho correto, a gente, de novo, apoia integralmente o conselho que está analisando, os dois votos já dados, mas a grande preocupação que a gente tem nesse momento de uma aprovação sem remédio é que a gente vai ter, efetivamente, a gente não terá o sucesso no 5G, quando a gente pensou em ter os novos entrantes. Rodrigo, um outro ponto é o seguinte, a Anatel já mencionou que, depois do sucesso do primeiro PGMC na banda larga fixa, agora é a hora de cuidar de abrir o mercado da telefonia móvel, e, portanto, isso se encaixa justamente no que você está dizendo, de condições para que as empresas entrantes possam florescer nesse mercado e trazer uma competição muito além da concentração que nós temos hoje. Do que a Anatel está sinalizando, o que seria importante, seja para o novo PGMC, seja para o novo regulamento de uso de espectro, o que é importante mexer para que esse objetivo seja alcançado? Acho que é uma muito boa pergunta. Eu vou começar pelo Rui e depois eu volto para o PGMC. O Rui, a gente vai discutir muito a questão do uso secundário, a gente sabe que tem uma série, uma grande quantidade de localidades no Brasil cujo qual o espectro não está sendo utilizado, e a gente gostaria de poder disponibilizar isso para os nossos associados, haja visto que eles têm interesse em operar na móvel. Com relação ao PGMC, eu acho que a gente tem aqui um ponto de partida importante. A gente tem sucessos contínuos do PGMC, você mencionou o último, mas teve também o anterior que permitiu a competição na móvel com a quebra dos clubes, das grandes operadoras. A gente esteve no PGMC de 2016, nós tivemos o grande avanço da política assimétrica, de entender um pequeno prestador de forma diferente de um grande prestador e consequentemente estabelecer políticas que favoreçam a que esse pequeno possa se estabelecer. O reflexo disso é a gente olhar o mercado desde a implementação do PGMC para agora, um crescimento de quase 50% do mercado, o que trouxe benefício para toda a população, então é uma política que trouxe benefício, ela não só trouxe o benefício para a população, mas também para empresários que se dispuseram a fazer isso daí. E o novo PGMC, o que a gente espera é que a gente embarque nele as características de assimetria que a gente tem hoje na banda larga fixa para a banda larga móvel, principalmente no que se reflete a utilização do espectro. Então, eu acho que o novo PGMC, ele tem um papel, vai ter um papel fundamental de manutenir aquilo que já conquistou no PGMC anterior e também de criar, de trazer a celular, trazer a móvel para o centro da discussão, cujo qual a gente vai precisar para ter o sucesso efetivo do 5G. É possível imaginar uma multiplicação de atores na banda larga móvel, ainda que não na mesma intensidade de milhares, mas uma intensificação dessa competição no móvel, apesar das características diferentes do serviço? É possível visibular esse movimento? Eu não tenho a menor dúvida que sim. O que eu vejo é a gente vai ver o mercado de móveis, se a gente ver as medidas protetivas, as medidas assimétricas aí com o PGMC, de todas essas cautelas, ter a garantia de que a gente vai ter acesso aos 700, que é o que a gente precisa junto à Anatel, de toda a decisão que está sendo feita da Winnet com a Vivo, eu não tenho dúvida que a gente não vai ver só cinco novos entrantes. Nós vamos ver muito mais que isso. E quem sabe a gente olhar daqui a 10 anos e ver o mercado de banda larga móvel concentrado em pequenos prestadores de serviço também.